Que que é isso, bonitão, a mulherada? Vai derrubar os vidros. Tá vendo? É por causa da Vanessa. Olha quantas mulheres mandando beijo. Fala sério, você consegue sair na rua e no supermercado com essa cara e esse corpo? Ai, que delícia. Isso aqui é o resultado da novela. A novela tá fazendo um sucesso tremendo. A novela também, mas o senhor sempre teve fama de galã e faz jus ao nome. Obrigado, obrigado pela parte que me toca. Agora me fala uma coisa, o Juan, hein, até na novela, claro, só vive malhando, correndo, faz exercício, tem um corpo lindo e ainda cada dia uma mulher. Mas agora ele quietou, né, pegou lá a Letícia bonitona e eu quero saber, Letícia ou Chiara no final? Pois é, ainda não sei, né, isso depende do autor. Mas agora ele foi, ele saiu, né, foi pra Europa pra buscar as coisas da ex-mulher. E agora elas vão conversar entre si, elas vão conversar a respeito dele lá, não sei o que vai acontecer. Eu acho que o Juan, ele encontrou realmente o amor da vida dele, resolveu parar de sair com um milhão de mulheres. Rio inteiro, né, porque ele pegava Rio de Janeiro inteiro. Tá se sensibilizando, né, dando mais valor agora ao filho que tá ao lado dele, a própria Fashion Motto, que é a empresa que ele também não dava bola, ele não dava bola pro filho que morava com ele. Agora me fala uma coisa, você gosta mais de atuar ou desfilar? Continua desfilando, né? Não, eu sempre desfilei, na verdade eu comecei trabalhando como modelo, isso em 98. Nossa, melhor não contar, não faz conta não. Mas eu trabalhei 10 anos como modelo e depois em 98 comecei a trabalhar como ator. Aí eu comecei a estudar, enfim, fiz oficina de atores da Globo e aí veio aparecendo um trabalho em cima do outro. Agora uma coisa que eu não tenho como te perguntar é o seguinte, esses galãs da novela das 8 aí e vários outros, eles andam fazendo coisas eróticas na frente da internet. E alguns deixam a namorada tirar foto, filmar na intimidade e depois elas soltam. Você, já deixou alguém ver? Corre algum risco de alguém soltar alguma intimidade sua aí na internet? Tá na moda, hein? Não, não corro esse risco não. Olha, pra dizer bem a verdade, eu tô há 15 anos com a... não, eu estou casada há 10 anos, mas com a Marcela eu estou há 15 anos, só sei ela mostrar pra alguém. Ah, ela tem, então ela tem. O negócio perde o celular, aí caiu na rede e acabou, hein? Acabou. Não, eu acho que comigo não tem. Já é na internet pra você ver se não vai ficar. Mas então tá, obrigada, sucesso, boa sorte sempre. Um beijão pra vocês aí. E aí